Oi gente, o vídeo de hoje é de tutorial de maquiagem estilo sereia, uma sereia urbana inspirada pro carnaval, né, que tá chegando agora no final de fevereiro então foi essa inspiração que eu fiz de sereia, com acessórios de sereia, brinco parecido com sereia vem acompanhar como faz essa maquiagem, tá bem? Então vamos começar vocês podem ver esse lado, eu já fiz essa linda maquiagem eu vou fazer esse aqui junto com vocês então eu vou passar o corretivo em toda a região aí das olheiras, né, abaixo dos olhos, região das olheiras passando bem o corretivo aí nessa região então em seguida eu vou passar o corretivo na pálpebra móvel, né, que é na região aí dos olhos, em toda a região dos olhos acima dos olhos passando bem o produto, porque é fundamental você passar o corretivo nessa região bem, porque ele ajuda a fixar a sombra e auxilia na hora de passar a toda a sombra, tudo que for fazer aí nessa região é dar uma clareada legal nessa região, antes de desmissar a maquiagem eu até no final faço até os dedos assim, pra dar uma fixada melhor ainda com os dedos nessa região eu acho que fica até melhor após, nós vamos pegar o pincel de espumar, assim, aí que você tiver em casa e misturar duas sombras, uma marrom quente e uma laranja, pra ficar com essa finalidade aí no final eu vou deixar ali todos os materiais que eu utilizei nessa maquiagem e espuma, 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 espuma bastante espuma toda essa região aí, acima do côncavo espuma, espuma, espuma bastante até descansar espumei, vou pegar um outro pincel de ufino pra passar toda a segunda cor que nós vamos utilizar nessa maquiagem, né que é a verte-água e toda a pálpera móvel passa bem, bastante, pega bastante sombra e faça toda essa região passa bem, tem bastante produto pra ficar bem, uma cor bem realçada pega um outro pincel de espuma pra passar no côncavo marcar o côncavo pra dar uma profundidade com o marrom mais escuro o marrom frio, né, o marrom pra dar uma profundidade nesse olho e pra juntar as ondas, né, o espumado com o que a gente passou na pálpebra móvel e aí a gente volta com a mesma cor que a gente fez na pálpebra móvel pra dar uma realçada na cor que pode ter tirado no côncavo que a gente fez na pálpebra móvel e nós vamos pra parte de baixo com o marrom e o laranja novamente fazendo um esfumado embaixo com o marrom e o laranja que a gente passou em cima e eu fiz isso, pega o mesmo pincel que eu faço e pega a mesma cor que nós fizemos o verde água pra fazer também um esfumado com o verde água embaixo do marrom, né, faz essa espuma também, esse marrom com esse verde embaixo dos olhos esfuma, 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 esfuma caiu uma sujeira, a gente limpa, tá tudo bem não tem problema vamos passar o delineador ficou muito ruim, eu achei péssimo colocar os cílios postiços mas dá um up em qualquer maneira agora eu tô indo lá pro delineador tô fazendo o delineador, já coloquei os cílios postiços e tô fazendo o delineador em cima, né, dos cílios postiços que eu acho que é mais fácil pra mim fica mais fácil fazer o delineador dessa forma aí tô puxando meio gatinho dei uma erradinha, gente mas depois eu consertei e agora eu fui pra base, tá, passar base em todo o rosto misturei duas bases da Cassie Lime Hills, né, base pra chegar na minha cor passei toda essa parte do rosto, né, já tinha feito do outro lado então foi bem rapidinho, um pouquinho a base que eu tive que passar gente, eu esqueci de passar o pó quando eu tava gravando então eu passei o pó do outro lado pra fixar a make e esqueci de passar do outro lado, já foi direto pro final aí eu passei aí o... passei o lápis clarinho na linha d'água e fomos pra valorização como eu falei, eu esqueci de fazer o pó, de passar o pó mas do outro lado eu passei na hora de fazer a maquiagem com a câmera mas vamos seguindo, eu passei, fiz a marcação ali, né a valorização do rosto com a marcação do... ali a marcação das... dos lugares ali pra deixar o rosto mais fininho, né mais adequado pra uma maquiagem bem bonita gente, ficou um pouco falhado, né tô percebendo que ficou um pouco tremida desfocada, na verdade aí finalizei a valorização, né tô pra ver no vídeo fomos para... as iluminação, a iluminação do rosto aí eu passo um pó bem clarinho ó, até mostrei aí um pó bem clarinho pra onde eu quero iluminar então eu passo ali na... abaixo dos olhos ali no... no nariz e na testa, né na... na região da testa bem clarinho esse pó depois eu venho com um iluminador bem... bem... brilhante pra passar nessa mesma região, né mas eu passo só aqui nessa região abaixo dos olhos onde você precisa iluminar as partes das olheiras aqui na boca, né em cima daqui do... do cofrinho da boca no... no... e no nariz na testa eu não passo porque senão fica parecendo suor aí eu volto com a marcação do... ali no nariz pra fazer a marcação do nariz e vamos passar um blush pra finalizar um blush bem pêssego ele é bem... cor de boca mas eu acho que combinou com essa maquiagem mais... gente, carnaval tá chegando então eu pensei de fazer uma maquiagem toda especial pro carnaval pra se jogar nesse carnaval de sereia que tá super em alta todo mundo só fala disso e só pensa nisso então eu pensei em fazer cabelos ondulados os treinos de onda brinco de... com toque de concha pulseira de concha estrela de... de... estrela do mar e um bode... vou mostrar pra vocês um bode todo dia renda branco então eu acho que ficou uma sereia meio urbana um cabelo todo cheio de onda eu acho que deu uma sensação de você tá inspirada numa sereia tá